Eiii... Fala galera profissos, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Mosex Pro Gamer E galera, manos, hoje nós estamos de um jogo maravilhoso chamado Rocket League, mano E já estamos aqui por mais um dia, né mano, Rocket League, né? E hoje, pra vocês, estamos aqui com, mano, pra vocês e com vocês, Homer, mano Homer, manda um salve aí pra geral Salve galera, salve Monster, Homer amarelão aqui de novo Homer amarelão mais uma vez aqui, mais um fim de semana aqui conosco E galera, manos, hoje nós estamos aqui por mais um desafio Hoje eu vou mandar o desafio, claro, vocês já viram antes de tudo do vídeo Mas hoje, manos, nós vamos jogar aquele X1zinho, eu contra o Homerzão Mano, numa bola de praia Ah, tá tirando Meu amigo, Homer, hoje você está frito comigo Por quê, manos? Pra quem não conhece, a bola de praia, aquela bola de praia de boa Mano, mas essa bola tem o diferencial Simplesmente, você chutar muito forte, a bola dá uma curva danada, mano Vocês nem imaginam a curva que dá Mano, só aí no vídeo vocês vão ouvir Mas antes, Bruviso, por favor, manda aquele like, comenta, compartilha, se inscreva Mano, comenta aí embaixo, por favor, e o Homer tem que fazer o que também? Tem que ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo novo no canal que está muito top Isso não é, Bruviso, então, sem mais relações, bora aqui, bora Homer? Bora! Boa sorte, Homer Muito obrigado pra você também Isso aí, mano Mano, a partir do momento que iniciar lá, cada um no nome de cara Fechou? Mano, bom vídeo a todos Empatia que partiu Boa sorte, Homer, que você perde todas Ah, boa sorte que eu ganhei 7 milhões de pontos nesse jogo Ai, 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 ai Ah, Bruviso, lembrando, mano, atualizando aqui pra vocês Homerzão está com 7 e Monstersão está com 14 Certo? Vamos ver quem vai pontuar aqui Vamos ver quem vai pra 15 ou então quem vai pra 8 Vamos ver, mano Fechou? Então, tá aí, mano, esse vai ser o mapa Vocês podem ver a duração da partida vai ser limitada, pontuação máxima Quem fazer 5 gols ganha, certo? Pra não ter empate, hein? Pra não ter empate E o tipo de bola vai ser a própria bola de praia É... É, o peso da bola vai ser, ó Curva da bola de praia A quantidade de imposto vai ser limitada, né Pra você soltar o quanto que você quiser Destruição vai estar desativada Pra ninguém ter vantagem com o outro E tempo vai ressurgir um segundo Eu sei nem por que eu mexo nisso daí Porque a destruição está desativada Manos, mas é isso aí Fique com o jogo, mano E vai ser com o nosso comentário, né, Homer? Vai, vai Então, a gente batiu Bora que bora Até amanhã Salte stories E bora que bora, mano Tá de dia, hein? Tá de dia Só o zero, ó Passa em protetor Verdade Ó lá, os caras na praia não estão de protetor ali, não, ó É um cara de óculos E vendo assim, parece o Pierre do GTA, né? Claro, é, Santa Mônica Ó, louco, ó Então, Homerzão vou no laranja, certo? Eu vou no azul Então partiu Manos, fica com o jogo aí Fica com aquele gameplay, mano Manos, muitas vezes não vai falar nada com nada Mas 3, 2, 1 já vai começar E boa sorte pra nós Bora Ó a bolinha que linda Olha só Olha pra onde ela vai Ó a curva E nós já fizemos um gol Um gol Boa Mano, já fez um gol Fez um gol Tá rápido isso, hein? Replayzinho Vamos ver no replay Ó, ó De rebote, hein? O kickoff Vocês viram a curva, mano? Vocês viram a curva? É A curva Pesada Pesada, mano Então tem que tomar cuidado aqui Chutar muito forte da B.O. Chutar devagar Pode ser que não Mas também tem outro oponente Ela já vai vir aqui, ó Pra fazer o segundo gol já, ó Ih, rola Ih, perdi Perdi a bola Sonha, viu, monstro? Sonha com o que, Homer? Vem, 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 vem Ó O Homerzão pensou, né? Ó O Homerzão acabou de fazer o... Ah, vai entrar Vai entrar Entrou Boa Dois a zero, mano Dois a zero Beleza, mano Bora que bora Daí pra melhor Mano, vocês viram Tem muitas das vezes Que a bola faz curva Tem muitas das vezes Que a bola não faz curva, mano É Galera, sempre olhem Para o lado direito Da sua tela, viu? Mano, olha pro lado esquerdo, mano Porque é onde tá acontecendo Mais coisa, mano Ih, Homer Ó, ó Ai, não pegou Não pegou Eu também não Isso, Homer Vai, vai Isso Mas vai fazer curva Nem fez curva Foi muito longe Isso aí, Homer Se fosse pra destruir Já teria Não, o Homer acabou Mano, deve fazer gol de parede Papai Opa Boa, Homer Ah, não deu pra pegar Não deu pra pegar De boa Isso, Homer Ó Ah, não, mano Que bola é essa? Bola de sabão? Olha que água Aquele futebol de sabão Ninguém pega essa bola, velho Dá uma tocadinha agora, mano Mas acho que foi contra eu mesmo Vamos, vamos aqui Tirar essa bola Oh Ah, fiquei esperando Ih, Homer Esperou muito, hein? Não, 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 não Ah, tirei Boa, boa, boa Também não tinha corra A bola tava muito rápido É Ih, passei, 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 passei Um minuto Um minuto já, mano Opa Nossa hora Oxi Tirou, tirou Tirei de escapamento Aí sim, hein? Ih, a bola fazendo curva A bola fazendo curva Vai pro gol, hein? Vai nada Ó, ó, ó Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ah, escurva, hein? Bora, bora, bora Ih, Homerzão tá indo na avança Tá indo na avança, Homerzão Não Eu fiz gol contra Uh Aí sim, hein? Isso também conta, hein? Nossa, mano Olha o gol contra Que coisa que eu fiz, velho Ó Olha, mano Dei aquela tabelada Fui tentar tirar Mas eu fui muito Muito antes, mano Foi muito Não, foi Pra falar a verdade Foi muito depois Chega atrasado É, cheguei atrasado Ó, dividida Baluca essa daí, hein? Bora Vamos esperar a bola Homerzão tá lá atrás Você vem aqui Esperou Ih, muito forte Muito forte Tomou Homerzão tá inavançado Ai, não Não, não Volta 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 pro chão Ih, Homerzão Perdeu a bola Perdeu Perdeu Calmou Calmou Vamos ficar no gol Homerzão Opa Ih Boa, boa, boa Nossa, eu juro Que eu pensei Que o Homer Ia defender Mano, beleza 3x1 Ele está 2 minutos e 26 segundos Mano, vamos ver Como vai ser Daqui por diante Isso, bora Dividida maluca Ih, Homerzão Destrói não Foi mal aí, Homerzão De boa Opa Ih, pro Ó Tira não, Homerzão Ih, é gol ainda, hein? Não, não, não Tire ainda é gol, hein? Mas não Só que não Só que não Ih, Homerzão Agora é minha vez Agora Opa Opa Já vem aqui na altinha Ih Boa, mano Ih, ó Ó o contra-ataque Ó o contra-ataque Ih Furou Furou Já vem aqui Ih Ai, não, não, não Fiquei nervoso com o Homerzão Que doido Vamos lá Opa Gordo, mano Ih, Homerzão Vem aqui Ih Ah, não, não, não Vamos tirar a bola Tirar a bola dele, mano Tirar a bola dele Tomou Só bora, só Ih, Homerzão Foi mal Opa Opa Já vem aqui, ó Ih Nossa Defeza Defeza Que é o Pelé do gol Pelé do gol E agora, Homerzão É o Pelé do gol? Agora vai sair É o Pelé do gol? Sai o gol Sai o gol Manos Simplesmente, mano Falta só mais um golzinho Pra nós ganhar um pontinho Manos Vamos ver como vai ser isso daqui Ah, não Ah, não Ah, furou Furei Opa Sai fora, Homer Oxi Sai fora Ô, maluco Ih, uma curva Oxi, eu deixei entrar, rapaz Vamos lá, mano Tem um pouquinho de tempo aqui mais ainda Tem emoção pra galera Tem emoção aqui, mano Bora, só bora Opa Furou Só bora Agora é valendo Valendo, velho Sai fora Ih, só ajudou Só ajudou Ih Saiu Oh Ah, porque não vai gol contra, não Não mais, né? Não mais Ah, voltei com o Homer Vambora Ó o gol contra Dá adrenalina pro pessoal aí Opa 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 Sai fora, Homer Aqui não Só vamos Vamos Ih, voei muito Ah, curva Safado A curva é poderosa aqui, mano Oh, 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 oh Ih, ih Bora, 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 bora Não, não, errou, errou Errou, errou Boa Foi mal a torcida O Homerzão tá nervoso Convoquei Convoquei a torcida e errei Opa Fake Sobrou, sobrou Sobrou Ih, sobrou não Tá melhor, tá melhor Ih, tá safe Foi não Foi não, mano Foi não Foi não Foi não Já Agora foi Não, foi não Defesa Ai, velho Eu ia defender Chapéuzinho, hein Passou Que nem o quiabo Ah, mano Eu ia defender, mano Ó, galera, ó Ó, ó Eu falo pra vocês Olha pro lado direito Sua tela Ó, ó, ó Olha, mano Eu passei direto Pimentinha passou Nossa, mano Aí foi roubada, hein Agora é safe Agora é nosso Ih, não Ih, não Ih, não Ih, não Passa, ó Passa 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 Oh, oh Tranquilidade 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 Fica aí na tranquilidade Oh, fica aí na tranquilidade Oh Aqui, ó Ó Ih, deu B.O Deixa lá, deixa lá Deixa lá Tô na defesa Tô na defesa Ih, sobrou Deu B.O Ih, tem frente de parede Mas não foi Quase Quase Rola aquele contra Ih, deu B.O Opa Ó, tabela Cadê o Homer, cadê o Homer Tá aqui Boa É aquela precipitada marota Fica aí nesse Foi, 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 Homer Ó Ó Foi, foi, foi Aqui, ó Ai, deu Furou, furou Defende Defende Isso Isso aí Deceptar Ih, ih Deu B.O Furosso Vai Furou Furou de novo Cara do gol Ah, mano Caramba Olha Tá ligando Passou 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 Tá safe Isso Bora botar medo Bora botar medo Furou Futa Ih, ó Nossa, mano Esse modo aqui é Só especialista Eu jogo, hein Só profissa É, mano Só que é doidão Pra jogar isso daqui Ih, desse jeito E se dá bem É, e se dá bem Jogar não joga, né Tira a bola Tira o cara Tira, mano Tira Opa Mano Ah, não, Robert Boa Errou 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 Já era Tá safe Tá de boa Chave de parede Só que não Eu vou de parede Então vem Então, bicho Ih, furou Ai, ai, ai Ai, não Vou fazer o seguinte Ó Ó Ih, gol Olímpico Mano, então Ó Esse replayzinho Foi gol olímpico Ó Subi ainda Ó Eu nem toquei na bola Pega Não Tocou Deixa eu entrar Foi golzão olímpico Mano, então Vamos ficar por aqui Mano Laranjão vencedor Resumindo Monstersão, ó É o novo vencedor, papai Ó Tá aí, ó Comi minha poeira aí Mano, mas é isso aí Provisos, mano Espero que vocês tenham gostado Do videozão de hoje 5x2 acabou Homerzão não foi muito bom Hoje na bola de praia, mano Hoje não foi não Mas quem sabe, mano O próximo jogo Seja a bola de praia pesada Mano, bola de praia Com areia dentro Meus amigos Vai ser doido, hein Mas é isso aí Provisos, mano Espero que vocês tenham gostado Do videozão de hoje Então, atualizando o placar 15x7, mano Placar Pra Monster Tá 15 E pra Homer Está 7 Mano, isso aí Vou ficar por aqui Muito obrigado Pela sua votação Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Homer, define esse vídeo De uma palavra Emocionante Divertido E muito difícil E quem quiser Derrotar o Monster Quiser formar uma equipe Comigo no Xbox One A partir de agora Pode me adicionar Na live Homer 7981 Voltem lá E é isso É isso aí Provisos Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeozão de hoje Até a próxima Forte abraço Pra vocês Um beijão no coração E, mano Fui ou não fui Até a próxima E te ala Tchau